Meu amor tem dó A morena condena Mas ouve o meu lamento Tento em vão me esquecer Mas ai o meu tormento É tanto que eu vivo em pranto Sou tão infeliz Não há coisa mais triste Meu benzinho Que este chorinho Que eu te fiz Que este chorinho Sozinho Morena Você nem tem Mais pena Ai meu bem Fiquei tão só Tem dó Tem dó Tem dó De mim Porque estou triste assim Por amor de você Não há coisa mais linda Neste mundo Que o meu carinho Por você Não há coisa mais linda 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 Morena Morena Não há coisa mais linda Neste mundo Que o meu carinho Por você Meu amor Tem dó Meu amor O tempo de amor Passa depressa Vem depressa Aos braços meus Meu amor Tem dó Meu amor E escuta O meu choro Que não cessa E não quer saber De adeus Já basta de adeus